Vale tudo, gente! Vale tudo pela audiência! Hoje, você, que mora aqui em Nova Venecia, pode ser a nossa vítima! Caraca, voltamos fazendo pegadinha, né, Dani? Poxa, o que que não vamos fazer? Morador de Nova Venecia aqui hoje pode ser nossa vítima! Vai sofrer, né? Pode ser vítima, não pegar! Qual vai ser a pegadinha de hoje? Você vai fazer o quê? Olha só, vai ser o seguinte... Quando a gente encontrar algum rapaz que esteja, de preferência, sozinho, Eu vou chegar até eles, tentar fazer amizade O Samuel vai chegar, fazendo de conta que é o meu namorado E vamos ver o que ele vai dar Se ele não apanhar também, né, pode acontecer também Vamos tentar aí, ó Uma hora vai ser eu, uma hora vou chamar alguém pra fazer Vamos ver, se eu tiver coragem, vamos tentar fazer E vamos tentar abordar os caras aí, se colar, colou Se não colar, não colou Tudo aqui é pra completar o bloco, porque faltou conteúdo Então a gente acabou de criar essa pauta Não achamos nada pra fazer e nós paramos aqui na praça e inventamos isso aí Fazer o quê, né? Tudo pela audiência Pode Esse programa está um absurdo Então, se liga no que vem por aí Vamos lá Então ele vai sair agora procurar Vamos ver E esse aqui vai ser o namorado dela Ele que vai ser o namorado? É, o seu namorado Procura aí, vai lá Gente, agora vamos ver Vamos ver Quem vai ser a primeira vítima de hoje Eu sempre achei, né, que eu tinha o dom pra ser a brisa Era pra eu estar lá, pelo menos, em malhação Mas vamos descobrir hoje Vai que a Globo me descobre aí, moleque, em malhação Está até lotada aqui hoje, né? Só a hora, só a noite Olha o nome desse cantor Johnny 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 Oi? É porque eu não sou daqui Aí eu É evangélico? Não é católico Como é que é seu nome? Ivan Ivan Você é da onde? Eu? Eu sou da Bahia Pra você, ele, quem mais? Então, um monte aí, provavelmente Uma namorada também? Oi, Dona Que escolha é essa? Quem são esses? Poxa, ele tinha marcado comigo pra sair uma hora dessa? Poxa Não, saí com ele Hã? Poxa Eu soube saí com ele, olha Quem é esse cara aqui? Tô pegando ele Hã? Eu tô pegando ele Você tá de sacada de bagada, né? Você tá me ensuando, né? Ele é bem melhor que você Ele é bem melhor do que você Você tá me ensuando, só pode Não tô te ensuando, não Consegue? Vou ali, vamos começar agora Vem, vamos, vamos Vem, vamos Ah, solta Eu vou namorar com ele Não quero mais saber de você, não Não quero mais saber de você Beleza, já é Mas, ó Uma coisa eu vou te falar Não vem atrás depois também, não, viu? Sorrindo Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Oi 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 Como é que é o seu nome? Eu O Eric Do seu Eu? É porque eu gosto de fazer amizade com nós todos aqui Aham Charles Bom? Você falou o quê? Por que você falou assim? Não, eu só concordo com o que você falou Eu vou repetir o meu nome Você tá trabalhando alguma coisa? Não Vocês são um casal? Não Não, mas não Você mora aqui não? Agora eu tô morando Mas eu não sei daqui E como é que é o seu nome? Meu nome? Daniel Oi Oi Morar pra onde? Nanuki Minas 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 Ele perdi, não Terminado Agora você mora aqui? Sempre mora Eu trabalhei lá só um período Eu, na verdade, vocês são um casal Não, não Aí não conheço ninguém aqui ainda Eu conheci Conheci Não Pode deixar o que tá acontecendo aqui Quem é ele? Meu novo amigo Quando ele tá saindo, é? É qual ele que tá saindo? Meu novo amigo Tá doido Você tá caçando aqui? Tá ficando doido Quem é você, velho? Qual é? Qual é o seu nome? O que é o seu nome? Não conheço não Ela veio aqui Conhece Não Rapaz Não me engana não Não Véi, você não me conhece Tá filmando ele Não, tu velho Sacanagem Não Pega, não, porra Não 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 Você sabia não? Você não viu não Não, mas eu tranquilo não Sacanagem Mas você acreditou Peraí Não acreditaram Não, não Não, pode Não O que tem? Não Eu pensei que ela era só matou Não, desculpa Traveco, sei lá Traveco? Não, eu cheguei na velha Não, eu lembrei Lembrei De onde? De onde? Você foi Vai ser na velha Ah, foi Vai ser pra ele sair Eu fui ensaio agora Poxa Junto com o Ariadne Sério mesmo? Se eu falei Eu fiquei sozinha Minha namorada Quem é sua namorada? Oi? Quem é sua namorada? Ariadne Quem é a Ariadne? Poxa, não é daqui Como é que você vai conhecer? Eu já ia Já ia Calma, meu amigo Sério? Você vai ser a pessoa Travesti Não, porque você chegou assim Tipo Se isso é um casal Falei, não Sei lá Acho que ela achou Que chá tem cara de Não, que geralmente Mulher quando chega Pé de homem É assim Dá conversa É, realmente Realmente Aí os caras Vem da atenção Vem da atenção Falei Café hoje, né? Não, é porque eles Sem namorada Eles são fiéis Tá vendo as namoradas? Tá vendo, gente? São fiéis Eles são fiéis Estou com duas colegas Eliminhas ali Uma delas já me conhece Já fiz vídeo com ela Já Só que A Dani nunca teve Nos vídeos que ela apareceu Então Ela É... Todo mundo pensa Que eu namoro com a Dani Então Imagino que ela vai confundir Então ela não sabe Que Dani não é minha namorada mesmo Então eu vou chegar nela E conversar Ver o que acontece Vou ver ali E aí, meu bem O que você tá fazendo aqui de bom? Tá boa Você tá linda, viu? Tá cheirosa Ih, calma Deixa eu lascar aqui agora Calma, Samuel Que delícia E você? Bom Seu nome? Kelly Kelly, você tava naquela festa lá da... Da Império? Você foi junto? Tava comigo Você tava junto? Ah, tava show de bola, bicho Aí eu pedia Não, é a conhecida minha, porra Ai, caralho Porra Ai, caralho Calma 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 Você caça a boca Ei, eu calma com ele Calma assim, meu filho não te conhece, tá doida? Caça a boca Você tá doida? Meu negócio que é com ele Calma, pera aí, pera aí, pera aí Não, calma, calma Eu sou minha amiga, porra Eu sou minha amiga, Dani Vocês não trabalhavam junto? A gente trabalha, e daí? Pois é, minha filha Se vocês têm alguma coisa Nada a ver com a vida ruim de vocês Vocês se resolvem Não tem nada a ver E você não vem mandar eu calar a boca de novo, não Tira a mão da minha cara E se fosse com você? Eu não vou tirar, não Tira a mão da minha cara Se fosse com você Tira a mão da minha cara Calma, gente, pera Você resolve o problema de vocês dois em casa Em casa Não vem pro pracinho fazer baixaria, não, meu velho Quebrar dedo É feio pra você Resolve aqui comigo Calma, irmão Pera, moça Calma Calma, Dani Pera, Dani É só amiga minha É só amiga minha É ridículo 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 Calma, gente Eu não vou dar a confiar com você Eu quis ser cínica, garota Essa cara de feriguete que você tem Essa cara de feriguete que você tem Oi Oi Você é daqui mesmo? Sou Agora eu sou, né? Agora é São Gabriel Tá gostando agora aqui? Boa noite Só uma curiosidade Você tá com dois celulares Um pra atender O outro pra chamar Um pra chamar O outro vai responder Dois? Que chique E você daqui? Agora eu tô morando Então, então vem É São Gabriel Tá aqui com quem? Tô com ele Quem é que é seu? Um amigo Falou verdade Amigo? Amigo Olha só Falou verdade E você? Tá sozinha? Não vi você sozinha, meu amigo É, eu gosto de fazer amizade O que você tá fazendo com esse cara aqui? Oi? O que é esse cara? Quem é você? Eu? É Com o namorado dele Ah Que susto, menino Você quer me matar? Caralho Fazer uma pegadinha aqui Nossa, você mandou uma porrada agora, caralho Eu falei que agora Até falei com o namorado, viu? Ah, meu Deus do céu É sério meu? Sério mesmo? É namorado seu mesmo? É meu amigo Ele tá gravando Puxa, grama Puxa, caralho Que pegadinha é isso? Ele percebeu que eu tava com o micrófono lá Não, você tá gravando É, porra Meu Deus Achou a minha cara agora Caramba Mas tá bom Tá, valeu Então, galera, esse foi o nosso mega zoom de hoje Tentamos de tudo, né? Algumas pegadinhas deu certo Outras não Samuel Você passou no teste pra ser ator, não? Não, a gente, você viu que a gente é bom ator Só faltou um beijo técnico aqui hoje Mas Ó, eu gostei Fica a dica, viu? Fica a dica aí Fica sem entender aí, tá vendo? Meninas Convenci? Convenceu Convenci? Convenceu Ela ficou quietinha ali, ó Eu fiquei olhando a cena, não tem? A Donny que é brava, tá? É, brava Ó, gente, não mexe não Não, com o Samuel pode mexer, tá? Com o Samuel pode O Samuel é brincadeira O tapa na cara doeu, viu? É porque tinha que parecer real Não, eu achei que você ia cair na porrada Não é que você falou que tinha cara de piriguete Cara de piriguete Se cada tapa, se cada pegadinha, ela desse um tapa na cara dele, nossa Pô Ai, ai, caralho Bora fazer, aquele não valeu, não Acho que não Ai, a câmera não pegou direito Vamos fazer de novo Tá na seca, tô na seca Gente Procura-se um contatinho Qual é o seu nome? Thaís Santos Thaís Santos Thaís Lana? Não, esquece Thaís Santos Procura-se namorado pra Thaís Santos Que tá aí, solteira Fala aí seu Instagram Thaís Santos 36 Você aí, marca seu amigo nos comentários aí E tal, no Facebook, no Instagram Ou envia seu vídeo Por que você merece namorar com Thaís Espetacular Olha aí Nossa senhora A amiga dela Gostou o nome Kelly Kelly Key Ela vai selecionar os melhores Pra poder Baba Baby Baba Baby Quero passar de namorado com namorado O cara que ganhar a promoção Vai ter que pagar o jantar pra Thaís Lana Pronto, valeu Gente, só corrigindo o Samuel É Thaís Santos, tá? Que Samuel tá me chamando de Thaís Lana Não sei de onde que tá tirando isso E valeu Tá passando bem demais Tô tranquilo Favorável Tô favorável hoje Favorável? Favorável hoje Favorável? Não, favorável Favorável hoje Favorável hoje Favorável hoje Amém.